Uma paciente me disse, Eveline, eu gostaria de me proteger de mim mesma. Eu disse, uau, é tanto medo, tanta preocupação, tantas turbulências emocionais, físicas, energéticas, espirituais, que às vezes a gente sente essa necessidade, não é mesmo? Então, se você quer esse tipo de equilíbrio, além de uma proteção energética e espiritual muito potente, eu vou te indicar essa placa aqui, ó. Essa placa é o Joshua, é o nome de Jesus na Kabbalah, né? Então, é o nome místico de Jesus, é uma placa muito, muito, muito poderosa. Tem uma frequência vibracional altíssima, só de você colocar no ambiente, você já trabalha essa proteção e esse equilíbrio. E esta e mais 39 placas, a gente vai ensinar você a como utilizar no nosso curso de placas adiônicas, que vai acontecer no dia 2 de junho, um domingo, das 9 às 17 horas comigo e com a Anselima. Quer saber mais e quer participar do workshop que a gente vai dar gratuitamente durante 3 dias na semana que vem? Então, clica na descrição desse vídeo ou escreva a placa na descrição desse vídeo e receba o link do WhatsApp, onde você vai estar por dentro de todas as nossas novidades. Tenho certeza que esse curso vai mudar a sua vida.